O jantar comício foi para as ilhações regionais, mas o apelo de mobilização foi mais longe. Portugal! Força Portugal! António Costa desfez depois o sentido do apelo. A Madeira tem muito a dar ao país. Tem a dar ao país uma posição geoestratégica única, que é esta projeção atlântica, para além do continente europeu, e que nos dá a nós, Portugal, uma dimensão do nosso território, em que só 3% está acima d'água e que 97% é mar, e isso deve-se à projeção que a Madeira e os Açores nos dão no grande espaço atlântico. E na onda solidária entre a Madeira e o continente, António Costa defendeu viagens aéreas mais baratas, a reposição da ligação marítima e ainda a renegociação dos juros da dívida regional. Na mesma lógica solidária, a República tem, olha para a região autónoma da Madeira, e relativamente à dívida da Madeira, porque com a República reduz agora os juros, tal como a República já está a beneficiar da redução dos juros do Banco Central Europeu. E para o adversário principal da coligação mudança, o PS de Madeira, António Costa deixou uma farpa. Quando os ciclos acabam, não há renovação que lhes valha. Aquilo que é necessário depois dos fins dos ciclos é mesmo mudança e não uma renovação que disfarça a continuidade. A coligação mudança que agrega o Partido Socialista, o Partido dos Animais, o Partido da Terra e o Partido Trabalhista de José Manuel Coelho, propõe-se ser alternativa ao PSD e tem em Vítor Freitas, o candidato a presidente do governo regional. Apoio 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 Apoio